Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está aqui com o colega e amigo Andrei Venturini. Um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, Andrei. O Andrei foi meu aluno desde a graduação, né Andrei? Isso mesmo. E assim, hoje a gente é colega no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o LABOR, a PUC São Paulo, tem vários grupos de pesquisa, cursos, atividades mais variadas e o Andrei é o coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos, certo? Então vamos começar a falar de Santo Agostinho? Claro. E assim, sabe, outro dia, aliás, acho que foi num live do LABOR mesmo, numa live que eu estava falando, respondendo uma pergunta, alguma coisa assim, e a pergunta era, Pondé, você diz que você é um ateu, não é um praticante. Por que você gosta tanto do Santo Agostinho? É preciso ser religioso para reconhecer a importância do filósofo Agostinho? De maneira nenhuma. Os próprios textos do Agostinho convidam a contemplar a beleza poética dos seus textos, inclusive as confissões, o início do texto tem uma riqueza muito grande porque o Agostinho, ele começa a pensar como invocar Deus. E é interessante que essa palavra invocare significa chamar para dentro. E aí ele faz uma pergunta, como eu posso chamar Deus para dentro, se Deus já está em mim? Então como invocar Deus? Então ele vai levando o leitor a um conjunto de aporias que ele não resolve, mas ao percorrer o texto o leitor diz, é algo de extrema beleza. Então reconhecer a beleza do texto agostiniano é algo que o sujeito não precisa ser um cristão, não precisa ser católico, não precisa ser religioso. Um ateu que lê os seus textos, ele consegue perceber beleza mesmo. Quer dizer, você é um filósofo que estuda Santo Agostinho. Pois é. E assim, quer dizer, confissões de fato, beleza, tarde te conheci, tarde te amei, né? Um dos textos mais bonitos da filosofia de fato, a gente pode dizer que a beleza é um caminho para a gente conhecer Deus? Eu penso que sim. Eu penso que a beleza é um caminho, mas isso é algo que é bem platônico, né? Porque o Platão, ele já associava a ideia de bem, belo e uno. Então, se aquilo que é bom, belo e uno é eterno, então parece que a filosofia é algo que se volta para aquilo que é eterno e aquilo que é eterno é bom e belo. Então, esse elemento platônico está posto no Agostinho, porque para o Agostinho, Deus é a grande expressão da beleza. Não só porque Deus é belo, mas porque o mundo é belo e como Deus criou o mundo, então Deus criou o mundo com medida e proporção. E medida e proporção é uma forma de expressão da beleza. Então, sem dúvida nenhuma, que a religião, ela está intimamente vinculada à beleza. Agora, não só a beleza enquanto estética, pensando filosoficamente, mas o quanto a religião produz de beleza, diríamos assim, quando pensamos as igrejas, as catedrais, as obras de arte. Então, sem dúvida nenhuma, que religião tem um vínculo íntimo com a beleza. É interessante, eu estudei um pouco um brasileiro chamado Joaquim Nabuco, e ele diz o seguinte, não foi uma reflexão lógica que me levou de volta ao cristianismo. Ele diz, o que me levou de volta ao cristianismo foi a beleza. Ele fala os ritos da religião, os quadros, a poesia. Então, veja, de fato, a religião tem uma ligação íntima com a beleza e pode ser um caminho que chama o fiel, sem dúvida nenhuma. E, assim, uma das coisas que você estuda no Agostinho, e, assim, um dos temas centrais do Agostinho, é a polêmica da graça. Da graça. A gente pode dizer que a graça torna o mundo mais belo? Um dos, ou melhor dizendo, um dos efeitos da graça é enxergar a beleza nas coisas? Eu penso que sim. É claro que a discussão com a graça é uma discussão também com o mal. Então, quando nós temos aí esse, que eu diria, um pano de fundo entre o mal e a graça, a beleza se mostra. Eu vou dar um exemplo concreto, concreto. Porque a gente começa a falar da beleza, começa a falar da graça, às vezes acha que a gente está falando de coisas, assim, simplesmente especulativas e não. Estratosférica. Pois é. E é interessante que uma vez eu conversava com um taxista e ele me disse assim que ele estava o dia inteiro trabalhando e ele não conseguiu parar para comer. E ele estava com fome, mas uma chamada atrás da outra e ele não conseguia parar, né, e tal. E aí, em um dado momento, uma pessoa entrou no carro e disse assim, olha, me leva em tal lugar, mas no caminho você para na padaria X. E ele, né? E aí ela parou, ele parou na padaria e ela falou, me espera aí, que eu vou comprar uma coisa e já volto. Aí essa pessoa foi lá, comprou. E aí essa pessoa pensou, olha, eu vou comprar alguma coisa para mim, mas não pega bem comprar alguma coisa. Foi educada. Foi lá e comprou para ele também. E aí, quando ele recebeu aquilo, ele leu isso como uma espécie de manifestação da graça, do milagre. Então isso encheu o dia dele de beleza. Imagine um taxista o dia inteiro andando para lá e para cá, as pessoas buzinando ele sem tempo para nada, tendo que trabalhar para levar a comida, para levar dinheiro para casa, para sobreviver. E aí, como uma espécie de manifestação do milagre, alguém vai lá e entrega para ele algo que ele está precisando. O indivíduo, ele vê isso como uma extrema bondade e aquilo que é bom é belo. Essa é uma espécie de sensação daquilo que é bom e belo. É disso que o Platão falava. É assim, esse é um exemplo que parece bem agostiniano, né? Parece bem da discussão sobre a graça. Isso é uma coisa que pode levar alguém a Deus, não? Não, certamente. Como conversão. Certamente. Certamente porque rompe com aquele espaço caótico de um mundo que está se dissolvendo, e aí eu falava da expressão do mal. Então, a graça, ela enrompe como algo extraordinário. Mas veja, o extraordinário não é um extraordinário que o sol está se mexendo, mas algo extraordinário, levando em consideração que há um narcisismo muito grande, alguém é capaz de, em algum momento, pensar no outro. A graça se manifesta aí de uma forma muito sutil. Então, é isso que eu estou chamando a atenção. A graça é algo muito sutil. E aí é necessário estar atento para as manifestações da graça. Agora, veja, atento às manifestações da graça em um espaço caótico. Isso também é bem agostiniano, porque para o Agostinho, o pecado original é algo que corrompe não só o homem, mas o mundo inteiro. O mundo está tomado pelo caos. Então, de alguma forma, a graça é uma expressão extraordinária e alguém, de fato, pode começar a pensar, olha, diante do caos, a graça se manifesta. Então, parece que há alguma coisa diferente, parece que há um certo ordenamento, parece que tem alguém cuidando disso. Aí, a conversão se manifesta. Eu lembro de um autor francês que você conhece, Jorge Bernanot. Bernanot. No livro dele, o Diário do Parque de Província, que tem um padre que é uma espécie de santo. Isso. E como todo santo, na teologia católica, digamos, teologia católica, que não é marketing, o santo está muito longe da ideia de alguém que seja santinho. E esse padre morrendo, então, a última frase dele do livro, famosa, é tudo é graça. Então, assim, haveria um pressuposto quase epistemológico, do ponto de vista da possibilidade do conhecimento, de que, para você perceber a graça ou perceber o milagre, você teria que ultrapassar qualquer ideia de mérito, merecimento, ou está, tipo, quando você falou mal, o caos, está no fundo do poço, você é um alcoólatra, alguém atolado do pecado, que sabe que o desejo controla, ou seja, uma situação em que você não esteja mais mentindo sobre si mesmo? Ou precisa da graça para isso? Não, eu pensando, você falou do Bernanot, que parece que na obra do Bernanot há um, um, eu poderia chamar de um espírito jansenista. Sim, sem dúvida. Pois é, e isso me faz pensar, faz lembrar autores como o Pascal e etc., que vão trabalhar com essa ideia de que o homem é mal, e a percepção do mal é uma espécie de sabedoria. Então, para o Pascal, aquele que está no tédio, na tristeza profunda, ele está muito mais próximo do conhecimento de si. É claro que daí dizer que possui a graça é um salto gigantesco, mas eu acho que um pressuposto da graça é justamente o sujeito reconhecer o mal-estar que nele habita. E aí eu retomo, trago mais uma vez aí o Bernanot, ele soube o sol de Satã, tem um padre que é, ele está lutando pela santidade, e então ele está, num dado momento, caminhando, indo para uma outra cidade, e eu falo lutando pela santidade no seu cotidiano, então fazendo os seus trabalhos na paróquia, rezando e etc., e ele é convidado para ir atender confissões numa outra cidade, e ele está andando, indo para lá, num lugar, um pântano, um lugar sempre, o Bernanot mostra um ambiente, uma penumbra e etc., e aí uma pessoa está ali do lado, conversando com ele, e ele não sabe muito bem quem é, eles estão conversando, e enquanto ele não se choca com esse ser, ele não percebe quem é, e quando ele se choca, ele percebe que é o diabo. Onde eu quero chegar com essa história? Me parece que aquele que não percebe o mal está em sintonia com ele, então, sintonia com o mal, então é necessário... Se confundindo com ele. Pois é, então é necessário um choque com o mal, e ao percebê-lo, você trava uma luta com ele, então aí está justamente a percepção dos santos, aí você falou, o santo não é aquele santinho Carola, não, o santo é justamente alguém que está enfrentando o mal. É interessante que tem um jansenista, não diria jansenista, mas um amigo de jansenius, que é o Saint-Syran, o Saint-Syran tem uma carta que ele diz o seguinte, que o filósofo, ele se utiliza para mostrar a beleza do conceito, já o santo, ele sutiliza as suas ações para mostrar a grandeza do mal que nele habita. Isso é interessante porque a gente começa a pensar, o santo Agostinho, a discussão sobre as peras, o santo Agostinho falando, olha, eu era um jovem e aí o meu vizinho lá tinha peras, e aí eu vou até contar a história aqui para depois voltar, porque tem muita gente que fala, isso aqui é um detalhe, é uma coisa muito pequena, mas é o santo sutilizando coisas pequenas para mostrar o mal que nele habita. O santo Agostinho fala que no vizinho tinham peras, ele foi lá roubar, roubou as peras, comeu as peras, ficou feliz, e aí depois de muitos anos ele começa a refletir um pouquinho sobre isso, e ele diz assim, mas por que eu roubei, sendo que eu tinha pera na minha casa? Por que eu fiz isso? Ele diz, eu fiz isso justamente porque eu tinha o desejo de roubar, eu fiz isso porque eu queria roubar e esse desejo, como você muito bem colocou, ele é descontrolado, eu não consegui controlar isso, então quando eu mordia aquelas peras, o que eu sentia era o gosto do mal, então parece que no Agostinho, no santo, nesse cristianismo que eu chamaria de um autocristianismo, não é aquele cristianismo que todo mundo é lindo, e a gente vai para a igreja e volta, e aí o mal é uma coisa muito distante, todo mundo vai ser salvo, etc., uma coisa meio pelágio, esse cristianismo, que é o cristianismo do Agostinho, parece que é um cristianismo que convida a uma reflexão sobre si, e essa reflexão sobre si faz com que o indivíduo perceba o mal-estar que nele habita. O que é bem diferente da concepção socrática, o Sócrates, quando ele se propõe a conhecer a si mesmo, o que ele conhece é o vazio de conhecimento. Santo Agostinho, quando ele convida o seu leitor a fazer a viagem para a interioridade, o que ele mostra que é o mal. Então, o indivíduo, quando ele reconhece o mal, me parece que ele está muito mais próximo de Deus, pensando agostinianamente aqui falando, do que aquele que diz, eu sou bom, eu não sou tão mal assim, olha o assassino e fala, olha, eu não sou tão ruim desse jeito, então me parece que aquele que tem consciência do mal que nele habita, está muito mais próximo de Deus. Quer dizer, então, que se Sócrates e Platão fazem uma segunda navegação, que é uma navegação na ordem do conhecimento, a terceira navegação do Agostinho é da ordem moral? Uma ordem moral, sem dúvida nenhuma. Então, trata-se de uma investigação sobre o problema do mal que está intimamente vinculado à alma. A alma, e por estar na alma, e por a alma ser aquele espaço do desejo, então, o que o Agostinho tenta mostrar é que há uma imperiosidade do desejo. E que desejo é esse? Um desejo corrupto, um desejo corrompido, um desejo que me arrasta. O Santo Agostinho, na obra Confissões, ele ressalta que o meu amor é meu peso, para onde quer que meu amor vá, ele me arrasta, ele me arrasta. Então, aí uma imperiosidade do desejo, o desejo impera. Então, como o Santo Agostinho pesa a mão quando ele fala do mal no homem, então parece que esse homem sem a graça, ele está totalmente perdido. Então, ele tem que pensar uma possibilidade de remédio, que é a graça, que resgate o homem. Aí ele vai falar da graça da perseverança, que é uma graça que Deus dá, e ele dá para que ele quer, quando ele quer, como ele quer, e ninguém pode levantar nenhuma credencial moral para Deus e dizer, eu mereço a graça, porque diante de Deus ninguém merece, já que no pecado original todos podem ser condenados. Então, Santo Agostinho diz assim, num texto chamado Dom da Perseverança, Perseverança. Se ele salva, é por misericórdia. Se ele condena, é por justiça. Então, condenando ou salvando, ele continua sendo justo e misericordioso. Mas é muito comum, as pessoas falarem, mas Deus, ele não quer salvar a todos? E o Santo Agostinho faz uma reflexão, colocando entre aspas o que seria todos, porque esses todos não são todos os homens, seriam todos os homens que Deus quer salvar. Então, todos são alguns. Enquanto você falava aí da ideia de Deus, de alguém virar para Deus e dizer, eu mereço a graça, o que qualquer pessoa que conheça um pouco a teologia da graça, da risada, de uma ideia dessa, eu lembrava do filme Árvore da Vida, do Terence Malek, que é um filme bastante construído em cima do livro de Jó, que é um livro basicamente de Odisseia, e o livro, não, o filme, né, o livro de Jó, sobre a Odisseia, e o filme abre com aquele famoso trecho em que Deus responde onde você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento. Então, assim, baixa a bola e olhe com quem você está falando. Pois é. Você é professor, e assim, do Instituto Federal em São José dos Campos, e já foi professor também na Paraíba, né? Isso. Então, assim, como é que é, na experiência de chão de sala de aula, dá para discutir uma coisa desse nível sem alguém se ofender? Porque eu imagino se o Jó hoje tivesse construído, o livro de Jó, fosse construído no âmbito do debate contemporâneo, politicamente correto, seguramente alguém ia processar Deus por ter ofendido o Jó, dizendo onde que você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento. Dá para discutir isso hoje em sala de aula? E se dá, como que você faz? Ou não dá? Então, eu, a experiência que eu tenho no Instituto Federal, não sei, talvez porque alguns alunos são religiosos, mas é claro que numa sala de aula tem de tudo. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que eu não acho que a sala de aula é um espaço para que o professor use dele para falar de religião no sentido de pregação. Sim. Então, porque eu entendo que a sala de aula é um espaço que, aí, de fato, tem gente de todos os tipos e de todas as religiões. Bonitianos de todos os lados. Pois é, de todos os times e etc. Agora, o que eu acho interessante nessa discussão, falando do Malik e etc., e aí sim o tema da graça, ele aparece como algo importante, é a ideia de que, me parece que o homem contemporâneo, ele se coloca no centro. Então, é como se o mundo inteiro tivesse que conspirar a favor dele, porque, senão, ele é uma vítima. Então, o que eu acho interessante é que autores que trabalham nessa perspectiva de uma predestinação, de uma graça para alguns, eles trabalham descentralizando o homem. E esse trabalho de descentralização é algo que fere alguns, mas boa parte dos jovens, eles recebem essa discussão com a religião de uma forma bem tranquila. Por quê? Porque eu trabalho antes com ele a ideia de que a religião, ela tem uma sabedoria de fundo, uma sabedoria ancestral. Mas isso, eu já trabalho isso na filosofia, mostrando, olha, o Sócrates, no comecinho do texto da República, ele está fazendo uma procissão. Então, essa cisão entre fé e razão é algo muito novo. Agora, nós não podemos desconsiderar a necessidade de estudar não só filosofia, mas estudar religião também. Então, por que o religioso, ele não pode usar desse... Por que o professor, ele não pode usar desse ambiente cativo, que é a sala de aula, para falar um pouco de religião, para explicar um pouco sobre a sabedoria de fundo que está na religião? Sabedoria antropológica, filosófica. Pois é, ou seja, a gente fala, por exemplo, do Agostinho, tem um pessimismo de fundo, e o aluno, quando ele escuta, por exemplo, que o desejo é algo que a gente não controla, e etc., e quando eu falo que isso está no Agostinho, ele começa a olhar para si e fala, bom, de fato, tem algumas coisas que eu não consigo controlar, então, o que esse Agostinho está dizendo? Então, ele se interessa por isso. Então, eu acho que nesse aspecto, o aluno se interessa pelo tema da religião. Eu lembro, alguns anos atrás, quando eu dava aula de teologia IPT, como a gente chama na PUC, para a turma de psicologia, alguns colegas estranhavam que eu desse Agostinho, quando, na verdade, qualquer um que conhece Agostinho e não sofre desse preconceito, digamos, narcísico contemporâneo, sabe que Agostinho tem tudo a ver com a psicologia. Pois é. E, aliás, voltando ao filme do Terence Malley, que eu lembro também que na entrada do filme tem aquela longa sequência em que a personagem principal, que depois vai ser interpretada pela Jessica Chastain, quando adulta, quando mulher adulta, quando ela abre a janela e ela fala que ela lembra, quando ela estava na escola, com as freiras, que as freiras ensinavam a elas que você pode viver segundo a graça ou segundo a natureza. Quer dizer, até parece que você está ouvindo uma aula de Agostinho. Pois é. E definindo viver segundo a graça como viver de uma forma em que você nunca pensa em si mesmo. Pois é. Enquanto que a natureza está sempre voltada para si mesmo. Para si mesmo. Então, numa chave dessa de estar voltado para si mesmo, você falava que a gente tem hoje em dia um hábito muito grande de achar que o mundo nos deve. Isso. Então, esse o mundo nos deve, poderia ser pensado nessa chave, quer dizer, nós estamos pensando bastante na chave do segundo, a natureza, essa natureza, que na realidade é a natureza viciada em que todos amem a mim mesmo. Pois é. E essa ideia, ela é interessante porque o Santo Agostinho, ele trabalha com a ideia dentro da chave da natureza que o homem se ama. Esse é o Agostinho falando. No século XVII, um agostiniano como o Pascal, já antevendo o nosso tempo, ele diz, o homem não só se ama, mas ele ama ser amado. Aí, então, veja, nós estamos discutindo uma questão sobre graça. Quando o aluno, na sala de aula, escuta isso, que o homem não só se ama, mas ama ser amado, rapidamente ele já começa a pensar em mídia social, que o sujeito usa da mídia social para se inventar. Rapidamente ele começa a pensar que ninguém sai falando sobre si mesmo, aquilo que não pega bem, justamente porque ele não só quer ser amado, mas ele quer mostrar uma máscara ou um rosto que tenha uma certa aceitação naquele ambiente. Que edita a própria vida. Pois é. Ele constrói, ele monta a sua própria máscara. Então, veja, quais são os autores que nos mostram isso? Agostinho é um deles, Agostinho é um desses autores. Agora, é interessante que quando Agostinho, ele ressalta que o homem está tomado pela concupiscência, está tomado por um desejo que te arrasta, ele está dizendo que o homem, ele não se controla, que há um desejo descontrolado, que algumas coisas que nós queremos fazer e nós não conseguimos, então, esse aluno que escuta, ele olha para si, ele sabe que algumas coisas, de fato, ele não consegue controlar, ele sabe que ele tem uma quantidade enorme de desejos que ele não fala para ninguém, ele sabe que ele não é tão bonzinho como ele fala que é, como ele publica que é, e aí, é claro que esses autores, eles vão ganhando corpo dentro de sala de aula. Quer dizer, é necessário controlar o desejo? Olha, eu penso que, inclusive, em sala de aula, hoje nós estávamos trabalhando sobre Hobbes, e o Hobbes dizendo o seguinte, que o homem é interesseiro, e por ser interesseiro, é necessário o Leviatã. Sim, o Estado. O Estado. Eu penso que o desejo, ele precisa ser controlado. É claro que, eu não estou dizendo que, no sentido moralista, moralista tacanho, né? Olha, não faz isso, não faça aquilo. Você está dizendo no sentido moralista filosófico. Filosófico. Se você não se controla em alguns aspectos, a consequência disso é o sofrimento. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um desejo enorme de beber mel. Então, se eu levo esse desejo a ferro e fogo, chega uma hora que o mel faz com que eu não aguente mais ver aquilo. Você não gosta mais do mel. Não gosta mais do mel. Então, o desejo, ele pode levar a uma espécie de desorganização, uma espécie de entropia. E o que o Agostinho, Sócrates, Platão propõe, é uma devida moderação necessária para viver bem. Então, Andrei, quer dizer que aquela ideia clássica de maio de 68 e do movimento hippie, dos anos 60, que é proibido proibir, Então, está proibido colocar limites ao desejo. É uma ideia bastante absurda dentro desse ponto de vista. E até do Freud, né? Ah, sim. O Freud, ele ressalta que se o homem, ele der vazão a todos os impulsos, primeiro que ele manifesta toda a sua animalidade. E quando a gente fala de animalidade, falando de violência... Fora da civilização. E depois, é interessante, porque o desejo significa um aumento da quantidade de impulso. E o prazer, uma diminuição. Então, é interessante que se o indivíduo, ele der vazão a todos os impulsos, há uma diminuição dos impulsos. Do prazer. E o aumento do prazer. Então, a diminuição dos impulsos e o aumento do prazer, significa que o homem não tem impulso nenhum. Onde há pessoas que não tem nenhum impulso? No cemitério. Mortos. Mortos. Então, parece que o desejo, ele tende a uma espécie de desagregação total. Uma desagregação total. É claro que o Freud, ele está num momento vitoriano. O Freud, ele está ressaltando que alguns desejos, eles precisam ser realizados para trazer um certo equilíbrio e etc. Mas, essa ideia de realização de todos os desejos, isso, de fato, pode causar maior desequilíbrio. Mesmo porque a gente nem sabe quais são todos esses desejos. É por isso que o Freud fala de mal-estar na civilização, né? O mal-estar da civilização. E assim, agora entre Freud, já que a gente foi parar no Freud e Agostinho, quer dizer, são dois autores bastante distantes do tempo, apesar dos dois usarem expressões como libido. Pois é. E sonho. É, e trabalhar sonho. E Agostinho fala de dobras da memória, nas confissões, que é uma espécie de próprio inconsciente. Schopenhauer está no meio aí, não? Está no meio. Porque no meio histórico, é óbvio, mais perto do Freud. Mas essa ideia toda de que o desejo ou a vontade, sem fazer as diferenças técnicas, mas que a vontade no Schopenhauer produz essa desagregação final, né? Total, sendo tudo vontade louca e racional. Se a vontade se manifesta o tempo inteiro, a gente simplesmente destrói tudo. Isso me faz lembrar muito, pensando o Schopenhauer e o Freud, é claro que o Agostinho, o desejo, ainda tem o resgate pela graça, etc. Claro. Mas o Schopenhauer e o Freud, quando a gente começa a pensar no Freud e o Thanatos, o Freud não diz bem isso, que o desejo, o princípio, a pulsão de morte, ela é cósmica. Mas se nós pensarmos o Freud, a partir da roupagem do Schopenhauer, parece essa ideia de que o desejo, ele está na pedra. A libido, vamos dizer assim, enquanto o desejo pulsando, está na pedra. E para o Schopenhauer, essa pulsão, ela tende a se desagregar. Então, eu acho que aí nos convida a pensar o nilismo. Nilismo por quê? Porque é um mundo que saiu do nada e tende à desagregação, tende ao desmonte. Sabe que tem uma, que você conhece muito bem, um cineasta, que é o Lars von Trier, numa obra, um filme, chamado Melancolia, e aí alguns entrevistam e ressaltam, mas fale um pouco do seu Deus. E aí ele diz assim que a concepção que ele tem de Deus é uma espécie de ser que forjou, criou para ser uma locomotiva, colocou nos trilhos, empurrou em direção ao abismo, ao nada, ao nilismo, e virou de costas. Não é à toa que ele é o Terence Malick, ao contrário, né? Pois é. Então, essa imagem, eu acho muito sugestiva para a gente pensar o Schopenhauer, já que a vontade é algo totalmente animal, totalmente descontrolado, totalmente descontrolada, e isso se manifesta no desejo freudiano, na libido freudiano. E é claro que a civilização, ela é fundamental, porque a civilização, ela vem conter isso, só que isso tem um ônus a pagar, que é a neurose. Obrigado, Andrei. Eu que agradeço. É um prazer. Eu acho que estou falando demais, né, cara? Fui certinho agora, né? Já foi?